Boa noite galera, meu nome é Thiago, instrutor aqui de Contagem. No último vídeo eu falei para vocês a respeito da falta, qual é a falta mais cometida no dia do exame e o grau da falta, se é falta grave, leve, média ou é falta eliminatória. Hoje eu vou falar especialmente da falta leve de um ponto, que é o desequilíbrio, o movimento irregular, provocado movimento irregular, famoso provocado movimento irregular. Para evitar esse tipo de coisa, é claro que tem que treinar bastante, empenhar, mais é treino, é prática. Quanto mais você treina, mais você vai ter habilidade de não provocar movimento irregular. O que é movimento irregular? Abrir as pernas no tanque, fazer zigue-zague na pista. Por exemplo, você está entrando ali no 8, a curva do 8 permite que você faça ela acelerando. Então, você acelerar, você abrir mais a curva, vai diminuir o movimento irregular. Você tem que ter mais ritmo na pista, mais ritmo. Quanto mais você treina, mais ritmo você tem. O que eu estou falando de ritmo é o que? Acelerar e tentar manter aquela aceleração durante um tempinho. Não ficar acelerando e soltando, acelerando e soltando. Porque isso vai provocar movimento irregular e a moto vai oscilar muito o motor, a força do motor. Então, isso ajuda muito. Quando você tem um ritmo, ajuda muito. Por exemplo, nessa reta aqui do labirinto, essa reta que você está vendo, está passando uma moto aqui. Então, aqui, vocês têm que tentar acelerar, não fazer zigue-zague. Isso faz com que perde ponto de movimento irregular. Entrou na reta, tenta dar uma acelerada bem leve possível, sem acelerar demais. Que isso vai te ajudar. Então, no decorrer das aulas, o que você tem que fazer? Procurar acelerar o mínimo possível e mais constante para ajudar nessa parte aí. Tá, galera? Então, é isso aí que eu vim dar uma dica para vocês. Nas aulas, o que eu sugiro ao aluno? Sempre estar acelerando no mesmo ponto e deixando de acelerar em todas as voltas. Cada volta que fizer, tentar fazer, padronizar ela. Tem aluno que acelera em uma hora, acelera nessa reta que eu estou falando. Outra volta ele não acelera naquela reta. Isso dá insegurança na hora do exame. Então, o aluno tem que padronizar, aproveitar as aulas, padronizar as aulas. Fazer tudo certinho, de acordo com o que ele está acostumado. Porque, às vezes, ele acelera aqui, nessa reta. Outra volta ele não acelera. Aí, na hora que chega na hora do exame, ele fica na dúvida. Qual que é o melhor jeito? Vou acelerar ou não vou acelerar? Aí, fica na dúvida e acaba atrapalhando na hora do exame. Então, tem que acelerar nessa reta. Se ele acelera nas aulas, ele vai acelerar na hora do exame. Se ele não acelera, não é para acelerar na hora do exame. Ele vai fazer o exame de acordo com o que ele treinou. E isso é fundamental na hora do exame. É o que? Treinar e pôr em prática na hora do exame. Porque, na hora do exame, o estado emocional fica abalado e acaba atrapalhando. Para isso não atrapalhar, essa é a melhor dica. Padronizar na hora do exame. Todas as voltas que fizer nas aulas, fazer o mais parecido possível. Para, na hora do exame, ter confiança e saber o que vai fazer. Tá, galera? Vamos tentar fazer as aulas sempre do mesmo jeito. E, na hora do exame, a pessoa vai estar confiante e vai conseguir obter sucesso aí. Tá, boa sorte para vocês. Depois tem mais vídeo novo aí. É isso aí.